Passamos agora às declarações. Antes de mais, e em nome do Conselho, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Condas, dos Países Baixos, Sr. Condas, dou-lhe a palavra, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. A União Europeia não é apenas um mercado, é também uma União que se baseia em valores comuns. Os tratados da União Europeia são eloquentes e claros, como a água. O artigo 3.2 define quais são os valores em que se baseia esta União e reafirma que esses valores são valores comuns a todos os Estados-membros. A que pertence à União Europeia não envolve apenas benefícios, mas também envolve responsabilidades. Entre as responsabilidades mais importantes de cada Estado-membro está o respeito pelos valores fundamentais da União Europeia e, nomeadamente, o primado direito, a democracia e os direitos fundamentais. É aquilo que faz com que nós, enquanto Estados-membros e enquanto União, sejamos uma entidade única no mundo. Estes valores são partilhados não apenas porque estão escritos em papel, mas porque foram trazidos à vida de uma sociedade aberta e pluralista do nosso continente ao longo das últimas décadas, às vezes contra a grande oposição, a posição muito forte. São fundamentais porque garantem valores fundamentais e direitos fundamentais dos nossos cidadãos e da nossa democracia. No entanto, nem o primado direito nem outros valores fundamentais podem ser considerados como dados adquiridos. O continente foi o cenário de três das doutrinas mais terríveis de que existem. As nossas respostas a estas doutrinas são conhecidas e, finalmente, conseguimos vencê-las. Nós aprendemos as leisções de uma forma dura e dissemos inúmeras vezes que não voltaríamos a esses dias negros, que iríamos criar uma nova unidade em que a paz e a unidade iriam reinar. Fomos bem-sucedidos nesse procedimento e o segredo desse sucesso foi o facto de termos colocado o Estado-direito, o primado direito e a democracia à frente de tudo mais. É, portanto, fundamental continuarmos a fazer isso, respeitando e garantir o respeito por estes princípios é algo que os Estados devem garantir. Nenhum governo, no entanto, devemos ser honestos. Nenhum país tem o monopólio da virtude nem o monopólio dos vícios. Todos nós temos deficiências e falhas, mas uma das grandes forças das nossas democracias é que somos capazes de identificar essas falhas, essas deficiências, reconhecê-las e resolvê-las. É isso que é a democracia. Isso também implica que sejamos prontos para ter debates abertos sobre a melhor forma de proteger os valores em momentos de transformação. O debate de hoje, em que o Conselho, e eu agradeço, foi convidado a participar, foi lançado pelas medidas mais recentes introduzidas pelo governo democraticamente eleito da Polónia. O governo recente. Estas medidas, nomeadamente a posição do Tribunal Constitucional, é algo que devemos ter em conta. Tanto a independência dos tribunais como a liberdade e o pluralismo dos nossos órgãos de informação são aspectos essenciais para garantir o Estado de Direito e uma sociedade democrática. O Conselho enfatizou por diversas vezes que a liberdade dos órgãos de informação e o pluralismo eram valores fundamentais e pilares essenciais da democracia. Isto deve-se ao facto deles serem importantes para garantir a transparência, o impacto que tem sobre a opinião pública e sobre a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisões. Em diversas ocasiões o Conselho sublinhou também a independência do sistema de justiça como um valor central que emerge das tradições constitucionais dos Estados-membros da União Europeia. Não cabe à Presidência fazer juízos, não neste momento no tempo em particular. O Conselho não discutiu ainda esta situação, mas eu gostava de dizer brevemente algo sobre a Polónia. Não há muitos países que tenham sofrido tanto com a história europeia como a Polónia, dividida, ocupada, purgada e destruída, mas o espírito polaco nunca morreu. Os polacos lutaram pela sua independência, mesmo sob o jugo soviético, e os soldados polacos estavam entre aqueles que ajudaram a libertar o meu país em 1945. E por isso eu estarei eternamente grato aos polacos. Em 2016, 11 anos depois da Polónia ter aderido à União Europeia, ela lançou-se no círculo das grandes potências, conseguiu estabelecer-se como uma potência económica bem-sucedida e confiante e que criou um Estado democrático com instituições fortes. O povo polaco conseguiu fazê-lo porque foi capaz de construir ou de se basear numa tradição, uma tradição que teve uma das constituições mais iluminadas, nomeadamente a sua Constituição de 1791. Os polacos recebem respeito por aquilo que conseguiram conquistar. Na sua procura da soberania encontraram um lugar na União Europeia. A presidência do Conselho Europeia se sente-se honrado por poder participar neste debate. O Parlamento mostrou sempre grande dedicação à proteção dos direitos humanos, do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais. Não é segredo que o meu país, os Países Baixos, que é a sede de muitos tribunais internacionais, considera que os direitos fundamentais devem estar consagrados nas políticas europeias. Em todas elas, em 2013, em conjunto com a Alemanha, a Finlândia e a Dinamarca, nós enviámos uma carta aos nossos parceiros indicando que havia necessidade de criar uma plataforma para discutirmos o Estado de Direito. Podemos falar por Países sobre Finanças porque não somos também capazes de falar sobre os direitos fundamentais e o Estado de Direito. É por isso também que estamos a organizar um seminário sobre o Estado de Direito e a migração em Estrasburgo no dia 2 de fevereiro e esperamos que haja muitos participantes das instituições relevantes nesse seminário. Há apenas dois meses o Conselho organizou o seu primeiro diálogo sobre o Estado de Direito na União. Iremos organizar no mês de maio um segundo diálogo sobre o Estado de Direito. Iremos resultar o resultado do seminário de fevereiro como base para esse debate. A nossa presença nessas atividades é com vista a garantir o respeito pelos valores fundamentais. É claro que o Conselho não atua isoladamente em matérias deste tipo. Bem, pelo contrário, a Comissão também desempenha um papel importante, nomeadamente monitorando os desenvolvimentos na União Europeia, em particular no seu papel de guardiã dos tratados. Eu gostava também de chamar a atenção para o papel desempenhado pelo Conselho de Europa e pela Comissão, bem-se no seu âmbito desse trabalho. Os membros dessa Comissão estão a olhar com atenção para o debate de hoje e eu espero que este debate seja levado a cabo de uma forma imparcial, cooperativa e que seja possível fazer progressos depois de uma análise aprofundada dos factos. O Vice-Presidente da Comissão irá atualizar-nos sobre o trabalho feito pela Comissão e sobre os passos que foram tomados depois da decisão do Colégio de Comissários na semana passada, no sentido de lançar um diálogo estruturado com as autoridades polacas e a Primeira-Ministra terá oportunidade para se dirigir a este Parlamento e apresentar a posição do Governo polaco. Agradeço a sua participação hoje, que só pode contribuir para o diálogo que é necessário dentro da nossa democracia europeia. Muito obrigado.